Procure nos lábios Procure nos olhos A tua presença Só achei saudade Eu não queria ser Mais um entre milhões de loucos Pouco a pouco Vou perdendo os parafusos E correndo contra a multidão Não vou lhe implorar piedade Não vou lhe escrever poemas Não, eu já tranquei as portas E você nem se imorta Quer saber Eu já chorei até demais Por você Quer saber Eu já chorei até demais Por você Procurei nos livros Nas fotografias Pelo teu sorriso Só achei tristeza Vejo a cada instante Você indo embora Eu não sei pra onde Deve ser onde a alegria E o teu amor se escondem Não, não vou lhe implorar piedade Não vou lhe escrever poemas Não, eu já tranquei as portas E você nem se importa Quer saber Eu já chorei até demais Por você Quer saber Eu já chorei até demais Por você Quer saber Eu já chorei até demais Por você Quer saber Eu já chorei até demais Por você Parada Parada Parará, parará, parará Parará, parará Parará, parará Parará Amém.